Hello guys! Hoje o dia promete, hein? Espera de Natal, aqui ó, nas preparações. E é isso, vamos que vamos. De lavar roupa também, melzinha também vai ser lavada lá na máquina de lavar roupa. Agora eu vou lavar um pouquinho dessa louça. Louça? Ou louça? Ih, meu bebê tá aqui, ó, bonitinha, acordou agora. Bom dia, canal. Ah lá, bom dia. Olha aí, galera, ó, tá vendo como que é as coisas, ó? Terminei o meu serviço, ó, louça lavada. E as mulheres ainda não terminou delas, ó. Aqui, ó, botando batenta, olha lá. Aqui a outra aqui, botando roupa pra lavar. Galera, estamos começando a arrumar a nossa ceia de Natal. O Matheus tá ali arrumando aquelas fias aradas que tá ali, cês tão vendo? Muito fio, meu, tá ajudando. E aí nossa mesa vai ficar aqui e a árvore de Natal vai ficar ali. E ainda vou montar, porque tive que desmontar por conta que o indivíduo não deixava. Tá no tijolo? Mas é isso. Agora tem muita coisa pra arrumar ainda. Beijo. Viemos no nosso amigo Pexto, pegaram a mesa dele emprestada. Acabou de acordar, a Júbia Scrade, a Júbia Scrade acordou também. Aí viemos aqui buscar a mesa. Acabamos de pegar a mesa, tá todo mundo assim, ó. Apertadinho, apertadinho. Quem disse que corcinha não é carrinha, rapaz? Já carregou geladeira nos vídeos passados e agora tá carregando a mesa. Meu Deus. Tô dirigindo igual o Júbia aqui, encostadinho. Mentira, quando a gente dirige assim, cara? Ih, perto chegou lá. Cozinha montada, galerinha. Agora vamos ver como é que tá os procedimentos aqui na cozinha. Como é que tá aí, pai, os procedimentos da cozinha? Não é galo. Hã? Não luta, não. Pô, não é galo? Olha aí os procedimentos da cozinha, como é que tá, galera. Tudo pelo macia, ó. Não é galo? Olha ali a limpeza do peru. Não é peru, é galo. Aí, galera, vamos comer um galo hoje, hein. A perninha. Olha lá, a coxinha. Esse galo malhou, filho. Esse galo brilhou. O que você tá fazendo aí? Patete. Pra quê? Pra comer ou pra ver? Pra comer. Galerinha, olha como é que já está a minha casa. Vou mostrar nessa daqui, que essa daqui, ela tem uma qualidade muito melhor. Ó, nossa casa tá assim, no quadro do Naruto e olha a nossa mesa. Aqui vou botar as entradas, prato principal e as sobremesas. Olha como é que ficou lindo, gente. A gente montou a árvore. Ó, que esse bolo já tá ligado, já esquentando a sala, porque tá bem frio hoje. E aí, agora eu vou tomar meu banho, botar meu pijama e daqui a pouco vamos buscar o Petsy Feliz. Daqui a pouco também o pessoal chega. E é isso, galera. Até a nossa sede de Natal. Rapaziada, olha esse galo aqui, filho. Ó, molhinho de bacalhau. Estamos arrumadinho. Mostra o look, amor. Olha. Tá linda, maravilhosa. Agora mostra o pai, mostra o pai, mostra o pai. Calma aí, gente. Espalha o papai. Para, garoto. Rapaziada, olha como é que tá todo mundo aqui, ó. Estamos com o pregador aqui agora da palavra do Senhor. Aqui, ó, os irmãos aqui, tudo ouvindo a palavra. Isso aqui é a nossa amiga Bia, tá aí, ó. Dá a mãozinha. Paisão, Dai e o pregador da noite, né? Aí, o que que acontece? O pessoal de lá, dá um vendendo, visto, estraficante. Sério? Então, galera, depois de muito tempo, mas não menos importante, nossos amigos brites. Podem aparecer, gente. É isso, olha lá o look dos pais. Coisa de quebrada. Ju, finalizando aqui os preparativos. Pai, o nosso galo aí tá no prato. Já comeram o galo? Já comeram o galo, pai? Vou, 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 vou. O papai maior chegou. Vou, vou, vou. O papai maior chegou. Quero isso, quero aquilo. Primeiro presente. Vai. E aí? Vamos fazer uma declaração. Vai pra lá, Juliana. Salvar. Salvar. Venci, Suana. Primeiro presente, a minha amizadeira. Que verdade? Eu tô te preso. Muito, muito. Você tá muito. Eu tô te preso. Eu tô te preso. Quem? Amigo motorista. Quem é? Quem é? É! Valeu Natalinha Lema de Natal Altas revelações Depois que abrir o presente A gente ceia Vai, vai Que que é, que que é Vamos ver a cara do pessoal O Impulio é brasileiro Sabemos? Brasileiros Rubem os tambores Eeeee Vamos salvar Salvar Minha mãe e meu pai Tem que fazer aquele vídeo assim Nossa, as férias É Cara, ele ta demais, pô Vai ter que botar por cima do pijama Bota a música do vasco por cima, pô Pensei que eu tava tão bonito Meu Deus Essa camisa é muito brava Caramba Vou converter ele Convertido com o doce Valeu Natalinha Valeu Natalinha Cadê o senhor Hélio, cara? Mas ai, eles Caramba Cara Não, não, não Vem, vem Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Não Vem, vem Vem lá Vai Bando de... Quer foto? Não Foto, cara Vai foto Que filha O culoto só olhando 細 Feliz Natal bazieee heee Coopopo Coopopo Beto Feliz Natal Feliz Natal Deixa o seu like, comenta, compartilha Olha lá, olha lá Recalos dos pais Agora se preparem pra música, bota pra gravar Aumenta, aumenta Agora, irmão do joelho Assim, ó Música 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 Olá, o Monopoly aqui agora, rapaziada Sem hora pra acabar, ó A galera tá aí Agora, ó Detalhe, ó Do homem Tu tá ligado que é tudo contra mim, né? Cumpri, Matheus Vai, Matheus Fala aí, Matheus Tô querendo fechar o negócio aqui com o cara E ela não tá deixando O jogador não pode receber renda de uma propriedade de hipotecada Entretanto, se um conjunto... Não, não é isso aqui não Tô na bagulha errada Não, não é de hipotecada Sai fora, cara Deixa a minha vida Minhas regras, meu jogo Fala, Juliana Minhas regras, minha vida Não, não, pera aí pra ele sábio, pô Aqui, ó Tá, 600 Eu só quero receber 600, tá bom Precisa pagar 151 Que mentira, que mentira, Renata É, jogo de compaixas Antes de ela falir, vocês ajudaram ela onde, né? Dinheiro, Renata Tá bom, vai ficar assim Renata, Renata, Renata Eu vou te dar o Diogo, pô Calma, mano Eu vou te dar o Diogo Se tiver que pagar mais alguém, então você tem que... Paga quem dá Já prevei, gente, ó Dinossauro e um cavalinho caindo aqui Mentira, Matheus Vou cair na... 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 200, no banco A fase é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É, daí É, daí É, aí É, aí É, aí É, aí I The Voice tá perdendo I 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 Parece que o jogo virou. Bota fogo mesmo. Fala, Matheus. Fala, Matheus. A pregança nunca é plena. Tá vendo aí que ela tá lançando mal pras pessoas? Volta pra ela, filho. Pra ter, né? Que aí, Juliana? O que que tu tem a declarar aí agora? Ficou nervosa, gente. Deixa ela pensar, gente. Nem tem, nem tem, tadinha, esse dinheiro. Ai, você joga muito bom. Prova, vendei isso aqui tudo. Me dá 700. O PS tá querendo pagar todo mundo. 700? Aham. Eu vou jogar uma toda. Como é, 300, 200, até 200? Não tem clima. Eu arrumo dinheiro, eu arrumo dinheiro, mas eu te pago. Eu, hein? Tá. Enquanto isso, eu posso colocar cá, porra? Pode colocar, mas é bom colocar cá. Não, como colocar a pessoa do lado. Toma. 750? Muito obrigado, tá? Troca aí, mano, que eu gosto de dinheiro. Pode botar. Sim, Mac, viu? Rapaziada, aí, ó. Monopoli. Está acabando. Já quase já no ano novo. Rapaziada aqui dormindo. Olha lá, já trocou de roupa. Tá acabando, tá acabando, hein? Tá 30. Então, galera, acabou o jogo agora. A Juliana perdeu, estava rica. E o Pets conseguiu falir ela. Ela tá com déficit ainda, tá? Me bebeu. 1.275. Faliu feio, pai. A gente ganha a Monopoli. Vem. Galera, Feliz Natal. Feliz Natal. Vamos passar aqui pra finalizar o bicho pra vocês. Porque o outro nem deu pra gente finalizar. Fala. Correria total, Feliz Natal. Tipo assim, a galera jogando Monopoli. Aí sabe que Monopoli, rapaziada? É tipo... Banco milhares? É, você começa e vai indo e a pessoa não falir, irmão. Vai continuando. Aí só terminou o jogo. Porque a gente foi tipo assim, meio que... Não, não recebe mais não. Agora só sai. Só sai. Agora nada entra. Muito raro. No caso, não recebe quando dá a volta no jogo. Toda vez que dá a volta, você recebe 200 euros. Mas... Foi muito bom, cara. Foi bom demais, filho. Rapaziada veio em peso, se animou. Dançaram pra caraca. Tampo reto. A gente ficou até seis e pouca da manhã. Acordados. Não, a gente levou o pessoal a horas cinco e pouca. Que aí eu e o Matheus ainda, a gente ligou pros nossos amigos no Brasil ainda. E ficamos, filho. Até seis e pouca. Acho que era seis e meia quando a gente foi dormir. Por aqui. Seis e meia que a gente foi dormir. Eu acho que já tava três dias. Só que eu não confio pra saber se sair do dia. A gente fez o quê? Dormiu, dormiu e acordamos quase seis horas da noite. Nem vimos o... O dia. O dia hoje. Aí, no caso, já acordamos e já jantamos, barra café, barra... Almoço, barra café da manhã, barra tudo. Acordamos já era seis e... Seis e... Não, ia dar seis horas. Era cinco e quarenta. Tava um sono também acumulado, né? Tá, porque tava cansado. Antes mesmo das vésperas, a gente já tinha ficado jogando aí. Uhum. Mas foi muito bom. O Natal foi incrível, gente. A todos que participaram também. Todos que mandaram mensagem pra gente. Aqueles que assistem também o nosso canal, mas às vezes não falam nada. Que Deus abençoe vocês muito. É verdade, gente. Muito obrigado mesmo. Que nesse dia não possamos esquecer também que é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, sabe? Jesus nasceu. Vocês tem ação que Jesus nasceu nesse dia? Nosso salvador. Ai, muito bom. E é isso. Aí agora a gente tá no aquecimento e já pro ano novo também. Rua, agita. Hoje é que é meio complicado ir pra rua, mas a gente vai dar um jeito. Vamos ver o que a gente vai fazer. Porque ontem a gente fez a festa, gente. Eu acho que era só essa casa que tava gritando ontem. Porque a gente só... A gente sabe que brasileiro grita, fala alto, né? Então a gente só gritava ontem. A gente não ouviu fogo, não ouviu o vizinho gritando, não ouviu nada. Era só a gente. Uma calmaria. Mas tinha gente em casa. O pessoal tava em casa porque eu escutei passos. Mas ninguém fala nada, gente. E a gente gritando pra caralho que é muito bom. Eu olhei hoje e não teve nem lei de 10 horas de silêncio. Natal, então a gente acabou. Tá tudo reto, mas foi muito bom, gente. Graças a Deus. É isso. Fiquem com Deus. Espero que vocês curtam, né? É. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam, Jesus nasceu, meus amigos. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.